Salve, salve pessoal! Mais um Mauro César Responde aqui para os membros do canal. Quero agradecer a todo mundo que participa do Clube de Membros e que manda aqui as suas perguntas. Vamos ler aqui as perguntas e responder cada uma delas na medida do possível. Começando pelo Flávio Char. Ele pergunta se vale a pena o investimento da Luiz, que já tem um tempo que ele não vê tudo bem, sem falar no alto salário, diz ele aqui. Será que garimpando não existem opções melhores, já que precisamos de um zagueiro, outra coisa, a idade dele. Teremos uma defesa muito velha. Bem, entre os zagueiros, nenhum dos zagueiros tem essa fastidade, 30 e poucos anos. Felipe Luiz, sim, esse já tem 34, o Isler passou de 31. Mas me parece que o Flamengo busca um jogador para um ano e meio, até o fim da temporada do ano que vem, e muito em função das desonjas do Rodrigo Caio. Esse acho que é o grande problema, o que mais estimula o Flamengo em tentar buscar o jogador. Com relação ao salário, não será alto, mas não será muito diferente, caso ele acerte, daquilo que recebem os jogadores, digamos, mais bem remunerados ali. Para ficar naquela faixa dos que ganham mais, porque ele vai ter que aceitar, uma realidade diferente daquela que ele vive ganhando em Libras já há algum tempo, jogando na Inglaterra. É um investimento alto, se acontecer, sim. É necessário? Eu acho que sim, o Flamengo precisa de um zagueiro melhor. Galimpando? Eu acho que é muito difícil, a não ser que você faça multa recesória. E ele viria só pelo salário, só, entre aspas, claro. Mas sem o pagamento de multa recesória, como esses dois jogadores emprestados, o Kennedy e o Andrés Pereira. O Vitor Madureira, com a prática ou fala, mas insulta a inteligência do torcedor. Aí ele cita um exemplo aqui. Sempre sonhei vestir essa camisa. Qualquer uma, né, Vitor? Qualquer frase dessas, quando é falsa e nitidamente artificial, acho que insulta o torcedor. Mas tem torcedor que gosta de ouvir esse tipo de teatrinho, que se deixa levar. O professor Marcos Vilarinho manda aqui uma mensagem, a gente que acompanha o nosso trabalho há muito tempo, eu agradeço a ele. Ele fala, em relação ao fair play financeiro que é estabelecido em alguns países europeus, e com o Flamengo e o Palmeiras, com o maior aporte, você acha que futuramente o CBF ou o Comebol possam estabelecer algum tipo de fair play para diminuir a disparidade entre os clubes? Professor, o fair play não existe para diminuir a disparidade. Ele existe para que os clubes gastem aquilo que arrecadam. Gastem o dinheiro e justifiquem que dinheiro é aquele. Se um time tem mais dinheiro, vai gastar mais. Se tem menos dinheiro, vai gastar menos. Se um clube é competente a ponto de aumentar o seu faturamento, outro é incompetente e não consegue alavancar, paciência. Ele não existe para criar um socialismo no futebol. Até porque os clubes, muitos deles se comportam mal, gastando mais do que arrecado, ou se colocam em péssimas situações financeiras, ou ficam dependendo de mecenas por muito tempo, e aí, de repente, a casa cai. Então, vai punir o Flamengo e o Palmeiras. Se eles são mais bem geridos, e mais um ou outro que eu te posso citar, o futebol financeiro vai colocar, acho que, em uma situação mais justa, que é acabar, por exemplo, com essa situação bizarra de alguém chegar e colocar dinheiro à roda no clube, e o clube passa a viver uma realidade que não é dele. Até porque esse clube, em algum momento, isso é certo, sempre acontece, acaba entrando numa crise, porque cria uma dependência em relação ao dinheiro que não pertence a ele e que ele não é capaz de gerar por conta própria. É muita dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem o que é o futebol financeiro. Ele não vai igualar, ele vai bloquear, ou limitar, ou impedir gastos injustificáveis. Luiz Renato, alguma previsão? Não, não, não tem nada com relação ao Lúcio, nada previsto, mas podemos fazer uma live, alguma coisa, a qualquer momento. Pergunta do Lúcio Castro aqui, não. Não tem nada previsto, mas o Lúcio é um grande amigo, pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, mas ele tem lá os trabalhos dele, tem aqui os meus, porque cada um está seguindo aí a sua rotina. Tiago Mariano também pergunta aqui sobre o férprego financeiro, como eu enxergo o que acontece na Europa. É melhor do que aqui, porque lá tem algum controle, mas também não é o ideal. Agora, por exemplo, na França não está rolando isso. Suspenderam a pandemia, o Paris Saint-Germain faz o que ele quer e ninguém quer saber de onde vem o dinheiro. O Paris Saint-Germain é um exemplo. De onde vem essa grana? Ela é gerada pelo futebol? É uma concorrência desigual. Por quê? Porque tem um Estado bancário, um Estado que tem dinheiro sobrando para esse tipo de coisa. Cris 81, vamos ver aqui, sistema pró-vento de comprar, que eu creio que seja ideal para o Flamengo não gastar ou não apostar, como seja com o Vitinho e o Michael, apesar de estarem alta. Mas não vale o que foi pago por ele. Ele fala de jogadores emprestados, mas nem sempre é possível pegar jogador emprestado. No caso, os dois jogadores aí só viriam-se negociados em definitivo pelos clubes. Eles não estavam os detentores de direitos, CSKA, Moscou e Goiás, dispostos a emprestar. Então nem sempre se prove antes de comprar, que você citou, Cris, é viável. Cristian Cruz, você acha que caso o Renato se mantenha no comando do Flamengo para o próximo ano, ele pode fazer do Flamengo valer a ponta em 2019? Não. Não acredito, porque eu acho que o Renato não tem a capacidade de jogar Jesus. Se pode crescer, jogar bem, mas atingir aqueles níveis de futebol, eu pessoalmente não acredito. O Edson Carvalho pergunta o que eu acho do estilo de jogo do Flamengo e do Renato. Eu acho que é um estilo que tem virtudes e defeitos. Ele tem virtudes. Melhorou o poderio ofensivo, o time está fazendo mais gols, o time contra-ataca é melhor, ele usa melhor os espaços quando o adversário cede os espaços. Mas o time joga muito espaçado, concede muito espaço para o adversário, concede mais oportunidade de finalização. Eu acho que o time tem problemas defensivos e acho muito perigoso essa forma de jogar, porque acho que não combina muito com o time. Eu acho que o Renato precisa fazer um ajuste nisso aí. Tenho falado disso já há algum tempo. O Cidinho Oliveira pergunta se eu acredito em reabilitação do Vasco e Botafogo. Sim, mas é uma longa caminhada. No caso do Vasco, parece mais longa ainda, porque nesse momento está muito difícil pensar no Vasco voltando à Série A em 2022. Pode voltar, mas está bem complicado. O Botafogo, ao contrário, no momento que grava esse vídeo, está numa quarta colocação. André Neri. Você acredita que com a chegada do Andrés Pereira, o vetor do Thiago Maia, o Diego vai ter espaço no time? Vai ter espaço. Agora vai ter mais disputa e não vai ter ano. No momento ele vai perder a posição. Como perdeu e recuperou, não vai jogar, vai entrar, vai sair. Acho que todo mundo vai jogar. São muitos jogos de esfalques. Não vai faltar oportunidade. E o Diego, sempre que ficou no banco de reservas, nunca se soube de ele ter reclamado por causa do problema. que tem sido durante todo esse período. Tem um jogador que agrega bastante. O Canal Murubu Seleto diz que virou fã do Leicester. Esse ano, pergunto se tem como repetir aquela campanha de 15 e 16. Não. Acho muito difícil. Esse time atual joga melhor do que aquele time. Aquilo foi um ponto fora da curva, um ponto de fadas, um negócio totalmente surreal. Acho muito difícil acontecer. Embora seja uma boa equipe atual, existem times melhores. que só se todos entravam em crise, como aconteceu naquela temporada, e aí veio um azarão, e ganho a Solester briga por uma vaga nas Champions League, que não conseguiu por muito pouco, mas foi o campeão da Copa da Inglaterra. Elton Souza. Ele manda aqui parabéns pelo meu aniversário, que foi agora no dia 31, e me viu falando sobre ele, a versão Moreira do Poço de Bola. Ele fala, o tema é recorrente, mas que vale bater na tecla. Por que não melhora? Por que não temos técnicos de qualidade internacional? Tem condições financeiras de estudar, aprender, tentar fazer mais do mesmo? Eu acho que é falta de interesse, Elton, e falta de capacidade também. Às vezes o cara até quer, mas não consegue fazer algo diferente daquele trabalho que a gente já está acostumado a ver. Luiz Sérgio Grossi Ferreira, ele manda aqui, hoje o Galo dominou a partir dos 90 minutos. Ainda acha que o time só depende de individualidades? Você mandou essa mensagem então antes da data FIFA, você está falando de qual jogo? Provavelmente do jogo contra o Red Bull Bragantino. Olha isso, eu acho que foi uma partida ruim do Atlético. Extremamente desorganizado, atacando loucamente, contra o adversário que só se defendeu, aliás, acho que é um exagero que se fala aí do trabalho do Barbieri. Meteu um zagueiro no final para defender ali o resultado, acabou tomando o gol do Diego Costa. E acho que o time do Atlético, ele ainda depende muito de individualidade, sim. Ainda depende. Tem alguns jogos que conseguiu sair melhor, o jogo coletivo melhorou, mas ainda não acho que tem um jogo coletivo tão consistente e nesse jogo acho que o Cuca bagunçou completamente o time. O time não tinha mais lateral, tinha tira na lateral, quatro atacantes, a bola, agora vai atacar, claro, está perdendo de 1 a 0, tem melhores valores individuais do que o Bragantino, o Bragantino recolhou ali para defender o resultado, ao invés de tentar aproveitar os espaços que o Atlético oferecia para contra-atacar, aí ele tirou o Arthur, que era uma válvula de escape, para atacar o time do Atlético e põe um zagueiro, o Barbieri. Eu acho, sim, que o Atlético ainda se apoia demais na qualidade individual de algum jogador. Não acho que tenha um jogo coletivo de trabalho técnico tão consistente, mas vai ter momentos em que esse jogo coletivo vai aparecer, mas eu acho que ainda falta, não acho que o trabalho do Cuca seja algo ainda para ficar tão empolgado, não, mas os valores individuais são ótimos, isso faz diferença. Até porque hoje não tem nenhum Jogo Jesus no Brasil aqui trabalhando, nenhum no Sampaoli em bom momento, como no Sampaoli, porque foi um mau momento depois do Atlético, o Atlético está mal. Daniel Fonseca, você acredita que o Renato consegue enxergar os problemas que a marcação individual vem trazendo ao time, que possa haver mudanças no sistema de marcação? Eu acho que ele pode enxergar, Daniel, mas não acho que ele vai mudar, não, porque ele trabalha assim já há muitos anos e eu acho que ele não abre mão disso, eu acho perigoso, acho que ele deveria rever isso. Edson Aguilar, na sua opinião, qual técnico conseguiria tirar o melhor do elenco do Manchester United? United, eu acho que o Solskar é muito fraco. algum técnico bom, algum técnico capaz, algum técnico que tenha mais caixa do que o Solskar, que eu acho aquém da mais violenta que foi montado. Eu achava interessante tentar o Pochettino, que conhece bem a Premier League, fez muito bom trabalho no Tottenham, mas ele está no Paris Saint-Germain. Hoje, não vejo nenhum técnico aí dando sopa no mercado. Zidane, talvez? Não sei, Zidane é uma dúvida que eu tenho, se ele é um técnico capaz de montar boas equipes, ou se aquele trabalho dele no Real Madrid, ele é uma lenda viva, gerenciando o vestiário, pode se reproduzir em outros clubes. Tenho realmente dúvida, mas os bons técnicos estão empregados. É difícil encontrar alguém, vai ter que procurar, vai ter que... O técnico do Leicester, que a gente citou há pouco, o Brando da Roja, ele é muito bom, muito bom. Eu acho bem melhor que o Solskar, por exemplo. O Álvaro Venu, Flamengo e Atlético Palmeiras, estão disputando os títulos das principais competições no semestre. Aquele discurso que o brasileiro tem oito, três candidatos que o ano passado, ele nunca foi verdadeiro aquele discurso. Isso é uma cascata. É o espaço que a Copa do Brasil ainda dava para outras equipes, não tem mais. Isso é ruim para o futebol brasileiro. Nunca houve isso, Álvaro, que é oito, dez candidatos. Isso é uma mentira que foi vendida. É só você pesquisar os campeonatos e ver quando tiver oito, dez candidatos ao título. Nunca houve. No máximo, você vai ter dois, três, quando tem dois, três. Quando tem. Acho que isso é uma lenda que parte da imprensa vende para iludir o torcedor. Sabe, com aquela conversinha de, ah, não, o campeonato é disputado, todos têm chance de ser campeão. Muitos são grandes e naquele momento não têm chance de ser campeão. E a Copa do Brasil está acontecendo o que acontece em outras Copas no mundo inteiro, cada vez mais difícil para os times menores porque os times grandes dão importância a ela, até porque a premiação é alta. O Urubu Selec de novo aqui, falando que a Copa do Mundo deixou de ser uma prioridade na paixão dele que pode atribuir esse fator. Acho que é o desgaste nos jogos de seleção. Muitos jogos de seleção vão cansando o torcedor com relação à Copa, talvez. Embora aconteça a cada quatro anos, a FIFA agora vem com essa ideia maluca de fazer a cada dois anos. O Marisson Bordes manda aqui a mensagem de parabéns, também eu agradeço a ele, muito obrigado. Ele gostou muito da entrevista com o Léo Samaja, lá no Dividida no Allsport, ele é da Associação de Técnicos da Argentina. Ele acha que essa resposta do Samaja sobre a estrutura do futebol brasileiro explica muito o sucesso dos técnicos medianos como o Kuka e o Renato. Fica evidente, diz o Marisson Bordes, que a falta de pessoas capacitadas no ambiente dos clubes mantém o nível de trabalho de técnicos e jogadores num padrão praticamente semiprofissional. Esse ambiente acrescenta enquanto técnicos com métodos verdadeiramente profissionais e contrários à permissividade desse amadorismo ficam desamparados e vulneráveis à perseguição dos torcedores nas redes sociais e ao balcote dos jogadores acomodados no cotidiano do trabalho. Técnicos complacentes com essas organizações são mais protegidos. Concordo, eu falo plenamente, Marisson, acho que é bem por aí. O Léo é um cara que conhece bem o futebol brasileiro porque trabalha, vive no Brasil já há algum tempo. Conhece, obviamente, muito bem o futebol argentino porque é de lá e é um cara que tem ótimas opiniões e acho que muita gente por aí não está preparada para encará-las. Mas você, acho que captou bem. Que ótimo. Rafael Oliveira. Se o Renato for campeão da Libertadores do Brasil da Copa do Brasil vai ter feito como o de Jorge Jesus, mesmo ganhando, vai ficar... Está bem confuso, Rafael. Olha, olha o seguinte, a questão é jogar bonito e jogar feio. O nível do futebol praticado pelo Flamengo e Jorge Jesus acho que o Flamengo não vai alcançar com o Renato. A maneira como jogava, a posição, a forma como conseguia se impor em vários aspectos sobre os seus adversários. Porque o Renato acho que não tem a capacidade de Jorge Jesus nos confrontos entre eles e isso ficou muito claro. Não acho que o Renato evoluiu de lá para cá para chegar nesse nível. Agora, pode ganhar títulos. Ganhar os títulos, não é mais com mata-mata no meio? Não é o que vai medir isso aí. a qualidade do jogo. Não é jogo bonito, é futebol bem jogado. Esse jogo bonito é algo muito subjetivo, desde dessa maneira. Ronaldo Benvenuto Júnior, ele fala que ele acha que as eliminatórias para a Copa deveriam ser em dois grupos de cinco, se classifica com os dois primeiros e o terceiro para arrepescar de jogos de sede único. Eu defendo isso desde março do ano passado que concordo plenamente. Seria mais competitivo, diminuiria a data FIFA. Daria para fazer em poucos dias e tal. O problema, Ronaldo, é que eles não querem isso, que eles querem mais e mais ovos. Quanto mais ovos de seleção, mais você fatura com o Diretivo TV, os patrocinadores têm mais visibilidade, as federações não querem. É um absurdo, mas é assim mesmo. Val Souza, você não acha que já passou da hora de uma padronização de verdade nos estádios a começar da série Jair B com algum tipo de punição aos que não cumprirem? Um exemplo, ele fala, o Santos recebe o Flamengo num gramado bom, aí vai no Maracanã daquele jeito. Vitória vai ser bináutico no Barradão em boas condições, vai jogar nos aflitos com um gramado que faz uso ao nome. Eu acho também que deveria haver um padrão, mas a CBF não consegue fazer padrão nenhum. Vide um jogo de virtude de Flamengo num pântalo, num gramado que parecia não ter muita drenagem nesse campeonato. E o jogo aconteceu. Isso aconteceu ali. Se acha que alguém tem preocupação com isso? Deveria ter, mas não tem. E outros estádios com gramado ruim, Mineirão, Castelão, Marcos Vereoli, que mora lá nos Estados Unidos, ele pergunta que até quando vai esse doping financeiro no Brasil, fora de qualidade atlética, que causa, porque não há punições como falência quando o time dá uma cruzeirada, essa ladainha de que na sua empresa só serve até certo ponto. Eu concordo, mas infelizmente aqui no Brasil continua a haver essa permissividade e a imprensa em grande parte também colabora com isso porque não combate, não critica, vê um time gastando o que tem e o que não tem e fica fazendo festa para buscar engajamento com grandes torcidas, quando deveria, acho que ser mais crítica, questionar mais a situação pelo bem dos próprios clubes, mas compactuam com isso. Fazer o quê? A gente tenta aqui na nossa trincheira fazer o possível lutando contra esse tipo de absurdo que é algo nocivo para o futebol e consequentemente para os clubes e para os torcedores. É isso, gente, obrigado mais uma vez, esse foi mais um Mauro César Responde, respondendo aqui aos membros do canal, ainda nesse mês de setembro teremos ainda a mesa redonda, a data vai ser marcada direitinho, a gente vai combinar e teremos uma surpresa para os participantes em vídeo, uma surpresa bem legal que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Fique ligado, quem participar não vai se arrepender. Valeu? Saudações.